Vamos para a parte de social, que se avisou, mas a gente calcou de novo a aprendizagem. A gente não sabia fazer travas, a gente não tomava trazes coerentes, coerências, dificuldades de textos, tudo o que é exigido, a quarta série, que infelizmente não tinha avançado nem conseguido. Aí partimos para o ciclo 2, então seria uma suplência, acelerar o processo. Só que a suplência que ele estudou também na escola de ouvintes. E lá não tinha os intérpretes, que também é um grande problema. O Paulo retéu, que ontem ainda observei nas redes sociais, faculdade reclamando, pedindo, se consertando com os intérpretes, para os alunos surdos universitários, nas escolas comunicanas de campinas, 7 intérpretes, 100 alunos, para os alunos surdos, como que esse sétimo quadro não atender, por exemplo, para os alunos surdos. A gente diz que metade ou mais, fica assim a medimento, né? E vem me soltar a suplência, também com muitas dificuldades, e eu podia ajudar os filhos do possível. Acabou. E aí, vem o momento do ensino médio. O ensino médio, na maioria dos alunos do Elenqué, vão ir e vão para o Moldão. É aquela escola da Vila Mariana, né? É uma escola estadual, por exemplo, que tem a gente. O trabalho do início, como já tinha sido, a Lúdiva, também foi no Moldão. Do Moldão, não tinha os filhos, mas a coordenadora, que fez um trabalho, um projeto, um post-morado de aula, com esse salão de surdos. O ensino médio, não só eu, mas as coisas, né? Foi muito bom. O início já gostou bastante, conseguiu terminar o ensino médio. O início já gostou bastante. Por causa de todas essas idas e vindas, né? A escola de vida é muito fraca. No sentido do livro, a compreensão de Deus. O ensino médio vai de uma faculdade. Chegando da faculdade, ele foi para a faculdade de radio, passou o articular da administração de empresas. Ele foi o único aluno na época, lá na faculdade de radio, que fez quatro anos. a graduação mesmo a mania dele se sentiu tecnológica e isso conseguiu graças a Deus superar isso devido ao primeiro ano ele montou o intérprete no segundo ano acho que a entrada da lei da autoridade das faculdades ele já passou a ter o intérprete direto na sala isso aí foi vital o intérprete é o Vinícius o Vinícius é muito bom troca não 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 eu fazia lá um desenho um resumo procurava um missionário uma palavra que chegassem a gente perto e fosse da compreensão dele enfim foi uma loucura total mas já o segundo que aconteceu em quatro anos teve o tempo junto inclusive infelizmente um o 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 Obrigada. 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 Obrigada.